Na outra partida dessa tarde, Porto Real garantiu a classificação para a próxima fase depois de vencer Volta Redonda. Pelo segundo ano consecutivo, a equipe chega às quartas de final e encara agora a atual campeã Três Rios. Portões fechados e uma quadra neutra, em cumprimento à punição por mau comportamento da torcida de Porto Real. A partida foi no ginásio Jacir Abud, em Barra do Piraí. Porto Real, de uniforme azul, enfrentou Volta Redonda. Depois do empate por 5 a 5 no jogo de ida, quem vencer garante a classificação. Volta Redonda começou na frente, marcou duas vezes no primeiro tempo. Porto Real descontou no pênalti de Douglinhas e foi para o intervalo na desvantagem. No segundo tempo, tudo mudou. A partida chegou a ficar empatada. Porto Real deslanchou e abriu uma ampla vantagem. Foi um gol atrás do outro. Volta Redonda ainda fez mais um e terminou assim. Porto Real 8, Volta Redonda 6. Volta Redonda foi eliminada e Porto Real avança, mesmo sem a torcida. Eu queria, antes de tudo, parabenizar o meu grupo, cara. É uma molecada fora da nossa realidade. Molecada é essencial para o nosso trabalho, cara. A gente está tendo esse resultado e é por causa deles. E a torcida fez falta? Então, infelizmente, a gente teve a punição. A gente agora está avançando para as quartas de final. Mais uma fase que a gente vai estar sem o apoio da nossa torcida. Mas a gente espera fazer um grande trabalho perante a Três Rios e tentar chegar à semifinal para ter o apoio da nossa torcida. Sem a torcida nos prejudica muito, né? A torcida para a gente é muito importante, nos apoia. No começo ao fim, infelizmente, aconteceu que a gente, nós, atletas, repudia toda a agressão, qualquer árbitro, qualquer outra equipe. Pelo segundo ano consecutivo, Porto Real chega às quartas de final na competição. E é claro que tem mais um desafio pela frente. O próximo confronto é contra a atual campeã, Três Rios. A gente está no caminho certo, né, cara? No ano passado foi a primeira vez que a gente passou de fase. E esse ano, novamente, pegamos a forte equipe de volta redonda. Conseguimos, sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas conseguimos sair com a vitória, graças a Deus. Agora é pensar em Três Rios na próxima fase. É descansar aqui, ter mais uma perder a atual campeão, Três Rios. É uma equipe muito forte. A gente disputou contra eles ano passado, mas esse ano a gente está mais focado, mais treinado. E se Deus quiser, a gente vai fazer um bom jogo contra eles aí.